Eu não sei o que é que vai acontecer, se vamos ser atirados aos leões ou não, mano. Vida de turista é escamada todos os dias. É tipo um pavilhão multiusos, mas lutavam até à morte. Ladrões amam de serem devorados por leões e as pessoas era trabalhar e rezar. Quanto mais facilitam as coisas às pessoas, mais fracas elas se tornam. Deve haver com cada maluco pela história. Rapaz, eu odeio aquelas pessoas quando vão a excursões. Este era o material que eles usavam, que era para quando houvesse um tremor de terra, ganhava 50 mil dólares. Receba a visita de sempre. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é o último dia em Roma. Vamos apanhar o voo às 9 da noite para Portugal, mais precisamente Lisboa. E nós não temos conseguido dropar os vlogs como vocês têm visto, porque não há net com velocidade suficiente aqui. Para dar upload ao vlog, aquilo demora cerca de 48 horas. Precisamos avançar, fazer coisas e pronto, não conseguimos dropar. Mas, assim que chegámos a Portugal, vamos começar a dropar os vídeos todos. Vai sair todos os dias, portanto fiquem atentos, ativem as notificações. E é isso. Vamos agora arrancar, vamos ver o Coliseu, hoje de Roma. Esta é a vista do nosso hotel. Ok, já chegámos aqui ao pé do Coliseu. Vamos agora ter ali o ponto de encontro com os nossos guias. Estamos ligeiramente com fome, mas também como não queremos correr o risco de chegar atrasados à visita, vamos à visita primeira antes de irmos almoçar. Ok rapazes, já estamos aqui a iniciar a visita. Temos estes rádios, todos geeks, para ouvirmos o instrutor. Ele acabou de perguntar se havia alguém com menos de 18 anos. Depois toda a gente disse que há, que não havia. Isso é muito, muito bom. Eu não sei o que é que vai acontecer, se vamos fechar a tirar dos olhos de leões ou não. O centro, full of buildings, 50 metros, 55 metros. Ele spenta tanto dinheiro, que o Coliseu foi completamente empty. A situação foi absolutamente pior do que o Black Friday, 1929. O meu objetivo é que vocês tenham gostado. Bem, mais uma descame normal. Vida de turista, é escamado todos os dias. Um gajo pagou o bilhete prioritário para visitar o Coliseu. Pegamos aqui, o gajo diz assim, E esta é uma linda linda. Assim, resumidamente, o que ele tem falado é que, primeiro de tudo, construir um edifício destes, um Coliseu destes. Isto é basicamente, é tipo um pavilhão multiusos, mas já há 20 séculos atrás. Onde eles faziam os tais jogos, que toda a gente adorava ver. E na altura não havia tempo livre. As pessoas era basicamente trabalhar e rezar. Tu nunca tinhas tempo livre. E depois, quando começou a haver muita criminalidade, porque não havia dinheiro, etc. O imperador disse, se vocês pararem de cometer crimes e as coisas acalmarem, eu vou construir o maior Coliseu que vocês alguma vez já viram na vida. E isto para eles era um arranha-céus, não é? Isto é gigante. Isto para eles era tipo, eles ficavam a olhar para isto tipo... What the fuck? Do género. Tipo Burj Khalifa. Chegas ao Burj Khalifa, hoje em dia, e ficas... What? Estão a ver? E eles ficavam assim na altura a olhar para isto. Agora, uma das questões também muito curiosas em relação ao povo romano, é que eles eram um povo muito organizado. Ou seja, se nós já achamos que, por exemplo, a Alemanha, China, Estados Unidos, etc. São países muito organizados. Imaginem Roma, na altura de construir este edifício, onde não havia walkie-talkies, não havia meios de comunicação como existe hoje. Eles tinham que prever todos os problemas que iriam existir na construção do edifício. Imaginem, hoje em dia é... Ah, tu, diretor de obra, temos aqui um problema, não conseguimos não sei o quê. Na altura era tipo, não existia. Ou seja, as pessoas estavam já a prever todos os problemas que poderiam existir e, mesmo assim, destruíram esta coisa gigante. Mesmo, e hoje em dia, quanto mais recursos temos, mais tecnologia temos, mais desleixadas as pessoas ficam. E isto só tem um significado, que é subentendido. Quanto mais facilitam as coisas às pessoas, mais fracas elas se tornam, psicologicamente e fisicamente. Rapaz, eu odeio aquelas pessoas quando vão às excursões. Ou estão a ter aulas, universidade, cursos. Há sempre aquele gajo com uma mochila, uma garrafa de Powerade no bolso da mochila. E a tudo o que o instrutor diz, ele faz assim. Basta duas horas e meia do gajo a falar, tipo, vais ficar tontos. E na altura, para eles evitarem riots e revoltas e conflitos na cidade entre o povo, eles contratavam estas pessoas que se vestiam como eles, normais, de serviços secretos. E eles andavam na rua vestidos normais, infiltrados no povo e falavam com toda a gente. O trabalho deles era ser amigo de toda a gente, conhecer as pessoas e saber o que é que se falava na altura, os rumores que passavam na rua, para controlarem o povo e saberem o que é que se passava realmente. Por palavras de gangster, Just to know the word on the street. Não sei se dá para ver daqui. Quer dizer, dá para ver um bocadinho. O pessoal se diz que está aqui mesmo pesado, vamos ver. Parece mesmo que estás a entrar num avião. Porquê? Minha suposição. Deve haver com cada maluco pela história. O pessoal mesmo louco da cabeça. Por exemplo, o objetivo deles, ou o sonho deles, é ir ali e matar-se uns aos outros. Ou morrerem no átrio, morrerem no coliseu de Roma. Esfaqueados e há pessoal mesmo atrofiado. Ou então, pronto, bombas também, claro. Destruir propriedade histórica, mas eu acho que também é por isto. É mais para os terroristas, claro, que querem escolher esta merda. Mas também deve haver pessoas que vivem com esse tipo de sonhos. Qual é o teu sonho? Querem McFly. Ah, eu também. Adoro. Bom, rapazes. Bem, vamos agora ser revistados para podermos entrar realmente no coliseu. Vamos lá. Vês? Tens que deixar águas aqui. Bem, rapazes, este era o material que eles usavam para as paredes do campo principal, da arena, porque tinham uma acústica melhor. Ou seja, os atores e as pessoas quando falavam alto tinham uma acústica melhor. Ou seja, ouviam-se mais altos. Isto aqui refletia o som. Eles não podiam usar este tipo de material porque absorvia mais o som e eles não queriam correr o risco, e era mais caro também, e eles não queriam correr o risco de estar a gastar mais dinheiro a comprar isto e depois o show ser boring e as pessoas não se ouvirem bem e não haver retenção, no fundo. Depois, neste banco aqui, temos estas duas cavidades, porque eles, como eu já disse, eles pensavam em todos os problemas em avanço. Eles colocavam estacas aqui, de ferro, que ligavam os bancos todos, que era para quando houvesse um tremor de terra, os bancos ficassem no mesmo sítio. Isto é uma estaca de ferro que eles puseram para também prevenir a queda dos pilares em terramotos. E por causa daquele coiso de ferro, hoje em dia, se não tivessem posto aqueles pinos de ferro, tinha caído tudo. Isto tem deus os paredes? Ya. Mano, vejam só a imensidão deste... deste sítio. É de loucos, tipo, imagina estar mesmo aqui e estar no sítio onde as pessoas estiveram a olhar para ladrões a serem devorados por leões e ladiadores a lutarem até à morte. Imagina ouvir o barulho do estádio, né? Eles estavam ali em baixo a olhar para esta coisa, tipo que são um pintainho no meio de um reptilário. Imagina quantas vezes os gajos que foram mortos não tentaram sempre correr para algum lado. Imagina, eu estou dizendo isto, eu ao exteriorizar isto parece um atrasado, mas devem ter tido quase todos a mesma reação, tentar vir para aqui e gritar e pedir ajuda. Todos devem ter vindo para aqui. Ah, ajudem, ajudem, caralho. Ah, mas isto toda a gente sabe. Os gladiadores lutavam até à morte, equipados, e quem ganhasse ganhava 50 mil dólares americanos. Mais ou menos. Era o valor. 50 capas para morrer. Onde nós estamos agora aqui era o backstage, digamos, e os gladiadores entravam por aqui quando eram chamados pelo diretor. O diretor dizia, bora, sei quê, começa. Os gladiadores entravam por aqui. Chegavam aqui, olhavam. Boa gente. Os gajos com a espada e o caralho. Os gladiadores, aqueles que tinham mais vitórias e já eram famosos e tinham alguns fãs, chegavam aqui, recebiam os aplausos. O pessoal aplaudia. E aqueles mesmo famosos que o pessoal não parava de estar de pé a aplaudir e a gritar e o caraças. Eles iam ali à volta, cumprimentar as pessoas. Bem, rapazes, isto é a pior visita de sempre. Tipo, o gajo não sabe falar inglês. Nem sequer nos levou os sitios certos. Fomos primeiro lá em cima e depois começámos a nos chegar cá para baixo. Fizemos aqui no piso médio. Pronto, uma paragem. Ainda temos o piso de baixo para ver. As lojas de souvenirs são lá em cima. Ou seja, a última fase deve ser lá em cima. Não é agora. Pai, este gajo é horrível, mano. Mesmo horrível. Puta, e não se percebe um **** do que é lixo. Bem, vamos entrar aqui no spot que eu não sei qual é. Sorry. Esta área aqui é beida bonita porque veem que eles preservaram as coisas. Tudo bem, tens aí montes de cenas tipo sinais e corrimões e não sei o quê. Mas isto, tirando as árvores, tirando os corrimões e imaginares, Tchau. 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 Tchau.